Música No Teatro da Paz, Josiel se prepara para mais uma apresentação do Amazônia Jazz Band. Ele integra o grupo desde 1994, mas a raiz da vida musical vem da igreja. Eu trago da igreja, né, uns conhecimentos, convívio social, convívio com os irmãos para dentro do nosso trabalho secular, dentro de uma orquestra. Na Assembleia de Deus Templo Prainha, Josiel desenvolve outra habilidade. Ele é o regente da orquestra. Música No Amazônia Jazz Band, 70% dos músicos são evangélicos, sendo a maior parte deles membros da Assembleia de Deus em Belém. Em toda a história da igreja, a música é um elemento fundamental na adoração. Nas orquestras e corais da Assembleia de Deus, o som que se deseja é o louvor. Música No Amazônia Jazz Band, 70% dos músicos são evangélicos, mas o som que se deseja é o louvor. Música No Amazônia Jazz Band, 70% dos músicos são evangélicos, Música